Olha essa garotinha na tela Conheci Maria em 2007 Em uma tribo na fronteira do Malau E solte o áudio dela, por favor Maria dançava pra Jesus Assim Com seu único vestidinho Com seu único vestidinho branco, todo sujo, todo rasgado 98% da tribo de Maria é a Idética E os cultos são dirigidos no chão Porque não tem igreja Na terra E Maria me ensinou a cantar Com alegria Do Estado África Abençoa Jesus Olha meus amados Essas crianças comem barro, comem terra Pra não morrer de fome Essas crianças dormem na terra Dormem no chão Essas crianças tem média de vida Até os 11 anos de idade Aquele menininho tem um ano e oito meses O da pontinha Engraçado que ninguém está dizendo lá Pula meu filho Dança meu filho Não, não, não Eles fazem porque sentem E você pergunta pra eles Qual é o motivo da tua alegria? E eles vão ser bem claros Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Não é sapato Não é roupa Não é salário Jesus é a única alegria Que eles têm Jesus é a única alegria Que eles têm Ano passado eu estive na África Ao respaldo da minha igreja E dos meus amigos Que ficaram em jejum E oração por mim Porque eu enfrentei a África Em guerra no passado E fui com uma missão Muito difícil E eu queria ter Reencontrado minha Maria Chego debaixo dessa árvore Fazia uns sete anos Que eu não ia na tribo dela Cheguei debaixo da árvore E só chorei Só chorei Porque Maria não estava mais lá Ela havia morrido De cólera E eu estava lutando Pela adoção dela Junto ao governo moçambicano Em sete anos De doação missionária A única criança Que eu pedi para Jesus Foi Maria Eu disse Jesus eu continuo Dando a minha vida por eles Mas me dá Maria com vida Ela era apaixonada por Jesus Irmãos Ela cantava de seis da manhã A onze da noite Onde eu vi ela dançando Tanto ficar fraquinha Desmaiou Molhar o rosto dela Ela levantou do desmaio Já dançando para Jesus de novo Desmaiou de fome Um dia ela me traduzindo O que tinha no canto Começou a falar outras línguas E eu cheguei perto Jesus estava batizando ela Com o Espírito Santo Ela era apaixonada por Jesus Eu disse Senhor deixa ela viver Eles cansaram de me ouvir Falar de Maria Minha igreja Meu país Os países por onde eu passei Sete anos orando Mandando recursos Agora morre Aí Vem a revolta do missionário Que de vez em quando Nos bate Por que Deus? Então não vale a pena Eu com a perna quebrada País em guerra Correndo risco de vida E agora eu venho aqui E a única criança Que eu pedi É o Senhor Não vive Eu não quero mais saber Desse negócio de África Eu não quero mais saber Desse negócio Segura tio Eu não quero mais saber Desse negócio de missões Eu vou voltar para o Brasil Vou cuidar da minha agenda Vou ficar na CPAD Dá muito trabalho Esse negócio de missões Eu não quero mais saber Chega Eu quero voltar Para a minha casa Deus Nisso senta o missionário Do meu lado E todo humildezinho Vem falando português De Portugal Que é moçambicano E diz Eu sei porque Tu estará chorar Eu sei porque Tu estará chorar Tu estará chorar Por causa de tua Maria Eu disse Eu não quero mais saber De vocês Não quero mais saber Do seu povo Eu quero ir embora daqui Ele disse Você tem que saber Como ela morreu Eu disse A criança mais feliz Que mais amava Jesus Porque Jesus não poupou a vida Você tem que saber Como ela morreu Eu disse Eu sei Sangrando pelo ouvido Pela boca Pelo nariz Ele disse Morreu lembrando de você A mensagem que você pregar Missionário Ninguém vai esquecer Aquilo que você doou Ela ensinou Ela ensinou pra Maria Maria Eu vou esperar ela no céu Maria morreu Dizendo Eu vou pro lindo lugar Que Tijão ensinou pra Maria Aquilo que você faz Por almas Aquilo que você faz Por missões Ninguém pode apagar Nem a morte Alguém me pergunta Mas por que ela morreu Eu tenho um pastor no Brasil Que era muito apaixonado por ela Ele me ajudava a sustentar A tribo dela Por que ela morreu E um dia Deus me disse Porque eu não queria te dar Só uma Maria Eu queria te dar Centenas e centenas E por causa da morte de Maria Hoje eu tenho 917 crianças na África A morte de Maria Levanta a gente Pra cuidar de crianças Desnutridas na África Maria está fazendo missão Mais em morte Do que em vida Mistérios de Deus Esse clipe você deixa Sem áudio por favor Foi com Maria Que eu aprendi a cantar assim Segura Pause E nós vamos cantar agora Aqueco ofana no jeso Ninguém é igual a Jesus Você tem motivos Pra dar louvor a ele Se tem fica em pé por favor Aleluia Ninguém é igual a Jesus Ninguém é igual a Jesus Ninguém é igual a Jesus Crianças que não vão mais morrer em África Porque o Brasil chegou Levando comida a eles Crianças que já passaram dos 11 anos E não morreram mais Porque missão é vida Missão é esperança Missão é prosperidade Ninguém é igual a Jesus Fale bem alto Aqueco Ofana No jeso Ninguém É igual É igual A Jesus Aqueco Ofana Ofana No jeso Aqueco Ofana Na jeso Aqueco Ofana No jeso Aqueco Aqueco Legenda Adriana Zanotto